R$ 39,90 Pirilanche Grill Você vai lá pro Pirilanche na Avenida Pedro Freitas 19,65 na vermelha Hora certa, 18,55 Não perde a oportunidade de ir Ou já liga pra lá pra você reservar a sua mesa Tomar sua cervejinha Luiz, como é que funciona? Um espeta é R$ 39,90 É não, a bilobada do juiz Tu vai pagar R$ 39,90 É rodízio pra tu comer até quebrar o bucho R$ 39,90, esse é o valor Mamãe, bote o meu R$ 39,90, esse aí é o valor Precisa ir lá, hoje tem rodízio até 10 da noite Começando agora, 7 horas E vai até 10 da noite Rodízio de Espetinho lá no Pirilanches Alô, meu amigo Renan Alô, meu amigo Júnior Os proprietários aí do Pirilanches Olha, um homem foi preso Acusado de tráfico de drogas No bairro Angelina, região sul Aqui da nossa capital, Terezina Com ele, a polícia militar Aprendeu arma de fogo, dinheiro E tinha droga também O que o Sondione é quem vai trazer Os detalhes pra gente Na tela do nosso MN 40 Grau Os policiais da Rony Em patrulhamento pelas ruas da zona sul de Terezina No bairro Angelim Receberam uma denúncia de tráfico de drogas E ao averiguar no local De pronto, a polícia militar Visualizou vários usuários E um homem tentando fugir Mas foi preso de imediato pela Rony Logo em seguida A polícia militar Realizou uma busca E conseguiram apreender Uma grande quantidade de drogas Dinheiro E arma de fogo Nós fazemos o nosso policiamento ordinário Do dia a dia E visualizamos esse indivíduo aí Com atitude suspeita O que gerou a abordagem Ele tentou fugir Mas foi contido aí com as nossas vargas É um direito constitucional dele Agora a gente vai fazer a apresentação dele aqui Para a autoridade policial judiciária Mais um caso que a gente mostra De tráfico de drogas De apreensão De estouro de boca de fumo De dinheiro trocado Porque a população precisa muito ajudar a polícia Existem os canais de denúncia Você procura inclusive nas redes sociais Da polícia civil do estado do Piauí Que você consegue fazer a sua denúncia Olha a quantidade A balança de precisão Para que o cara quer uma balança de precisão Se o cara for um vendedor de ouro Se ele for um vendedor de joia Aí eu fico calado Porque ele precisa pesar ali a joia dele Ele precisa pesar o ouro Se ele está comprando ouro Se ele está vendendo ouro Se ele vende cordão de ouro Se ele vende pulseira de ouro Se ele vende anel de ouro Mas esse aí não estava vendendo anel de ouro Não estava vendendo pulseira Não estava vendendo cordão Não vendia joia Para que você quer uma balança de precisão Dentro de um carro, dentro de uma casa, por exemplo E tinha muito dinheiro, ó Já tudo no ponto ali, dinheiro trocado também Tinha dinheiro inteiro, tinha nota de 100 reais Mas também tinha dinheiro trocado Que configura o tráfico de drogas Tá ali, ó, pistola também Tudo isso foi encontrado Olha o tijoluzão ali de maconha Rapaz Outro dia eu conversava com um policial Eu achava que hoje a droga mais Apreendida Era o crack Pelo tráfico, hoje A gente mostra muita apreensão De crack e os noiados Viciados em crack, né Ele disse, não, ainda é a maconha A droga mais comercializada E a droga mais Apreendida, continua sendo A maconha, os maconheiros Ainda dão muito valor, o diabo da maconha O que a maconha faz na cabeça De um cidadão, hein, Pontes Hein, Bodinho O que a maconha faz na cabeça da pessoa Eu não sei, eu nunca fumei Maconha pra saber E também não tenho nem vontade Porque se o cara fumar a primeira vez Não existe esse negócio de dizer assim Não, vou experimentar Aí é a desgraça De todo ser humano Eu vou experimentar a maconha Quando o cara experimenta Ele não deixa mais Ele não para mais Tem os maconheiros Que eles são mais contidos, né Fuma a maconha dele em casa Mais na calma Mas aí ele passa Pra esperar